A segunda ronda pontuável da temporada do Super 7 by Toyo Tires decorreu numa das pistas mais desafiantes da Península Ibérica, o Circuito de Jarama. Na primeira corrida à frente, a prova foi reinhida com os pilotos Lobo Duval, Francisco Vilar, JJ Magalhães e Johan Sousa, sempre muito próximos. O mesmo se passou nos S1600 com Sérgio Seraiva a capitalizar a pôle e a liderar o pelotão da categoria, mas Rodrigo Galvez não estava assim tão longe. Na segunda volta, Luís Filipe Oliveira estava na terceira posição. Na cauda do pelotão, Bruno Martins e Ricardo Miguel estavam numa constante troca de posições. A história repetiu-se na frente dos S1600. Pela frente passou Sérgio Seraiva, que cedeu lugar a Luís Filipe Oliveira. Apesar de mais tarde conseguir voltar a roubar esse lugar, foi logo de seguida ultrapassado por Rodrigo Galveias. Nos 420R, Johan Sousa oscilava de posições, mas conseguiu estabilizar no quarto posto. À frente, via Gonçalo Duval, que tinha Francisco Vilar, a tornar a tarefa difícil. O piloto Francisco Vilar acabou por desistir a meio da corrida em torno das boxes, suspeitando de um problema mecânico. Na classe business, Pedro Falé esteve na dianteira da corrida. O maior opositor foi Nuno Afonso. José Calde Almeida ainda conseguiu subir ao segundo posto, mas Nuno Afonso voltou a agarrar o lugar que lhe pertenceu desde o início. No terceiro posto, Calde Almeida acabou batelhar com Frederico Brion Sanchez, levando a melhor nesta luta privada. O vencedor foi Pedro Falé, que pôs em evidência o andamento mostrado na qualificação, levou-o a vencida à primeira corrida em S1600 Business. Já em 1600 Pro, Saraiva acabou por vencer, com Galvez a ficar no lugar intermédio do pódio. Foi uma luta muito intensa, com o Rodrigo e com o João Galvão. Pronto, ao fim consegui liderar as últimas voltas e consegui vencer. Pronto, e correu bem. Fico feliz, o circuito é muito engraçado e gostei muito. Em 420R, depois de uma luta intensa entre Magre e José Carlos Pires, o primeiro aproveitou a entrada do safety car para ganhar alguma distância para o perseguidor. Assim, Ricardo Magre levou a vitória. Na segunda corrida, David Saraiva garantiu o melhor tempo em S1600 Pro e Pedro Falé em business. A categoria 1600 Pro foi feita de mudanças. David Saraiva e Rodrigo Alveias continuaram numa troca de liderança, mas um toque atirou Saraiva para o final do pultão. Rodrigo Alveias chegou assim à vitória, mas depois de terminada a corrida, foi sancionado e perdeu o primeiro lugar. Com este Ladiogo Lopes, que tinha cruzado a meta no segundo posto, subiu até ao primeiro lugar do pódio. É uma pista muito técnica, com uns desníveis grandes e zonas cegas. Foi uma surpresa muito grande a pista. Rodrigo Alveias conquistou assim o segundo posto e João Galvão o terceiro. Em business, o último lugar do pódio foi para Frederico Brionce Sánchez, com uma força a garantir mais uma vez o segundo lugar. Pedro Falé alcançou a segunda vitória do fim de semana, à qual juntou as duas pole positions. Mais uma dobradinha, foi espetacular. Andei picado o tempo todo com um piloto do time norte. Foi brutal, brutal. Desde pequenino, que me lembro de ver a Fórmula 1 aqui, é espetacular correr em Jarama. Em 420R, Ricardo Magre alcançou novamente a vitória e chegou à dobradinha em Jarama. Apanhámos os 1.600 muito cedo e começaram a ser um transtorno. Chegaram-me a prejudicar a mim, também prejudicaram a ele. Por outro lado, também foram benéficos quando os apanhávamos na reta da meta. Aproveitávamos o cóndar para ganharmos mais distância, mas quando apanhámos os atrasados começa a ser um bocado, não é tot ao loto, mas começa a ser um bocado uma questão de sorte. José Carlos Pires voltou a ocupar o segundo lugar. Francisco Covilar conseguiu mais uma vez mostrar um ritmo rápido. Foi em terceiro classificado. Diogo Costa ocupou a quarta posição. Lúbidoval ficou no lugar abaixo. Quando me aproximaio de terceiro lugar, já foi na altura em que estávamos a meio da corrida a apanhar os 1.600 e nas dobragens perdi um bocadinho, porque enquanto o Francisco Vilar conseguiu apanhar os 1.600 na reta, eu apanhávamos nas curvas e fiquei um bocadinho para trás. Pelo caminho ficaram os pilotos JJ Magalhães e Paulo Galvares. Ricardo Miguez foi desclassificado por ter abandonado o parque fechado. O Super 7 by Toyotires mantém o desafio no país vizinho. A próxima ronda discute-se é em Barcelona. Esta.